tá vindo mais dois seguindo aqui vai vir três para aqui ó já tá lá em cima o miserável já é já os outros três tá tá entrando o segundo e os outros três estão parados aqui ó entrou o terceiro e tem três aqui dentro aqui ó e o quarto tá aqui parado aqui ó atrás antes de chegar na casa e isso tem dois aqui em cima aqui ó agora vê se vai salvar lá outra granada outra granada outra granada vai salvar E aí a granada vão para o inferno E aí eu falei porque tu mandou outra granada lá porra para matar não temos minas antipessoal aqui e eu vou chutar os quatro maluco lá em cima tá com as minas tá cheio tem um morteiro tá cheio de mim essa porra aí e o meu já foi e o terceiro já foi o quarto também forças inimigas neutralizadas o último ali eu tirei até o estralo na cabeça eu fui subindo entrei invadi marquinha e fui subindo primeiro foi segundo foi terceiro foi e gravo e mostro a nossa tivesse com morteiro ele ia fazer um estrago E aí e aí